Olá, meus amigos do canal Fênix Forta Merta! Está um frio danado aqui na minha região, eu moro no Paraná, né? Então, estou mais com uma comidinha assim mais quente, mais calorosa, mais vitaminada, né? E se tem Fênix Forta Merta, tem receitinha nova, certo? Então, hoje nós vamos fazer uma receitinha aí bacana, uma receitinha bem prática, né? E nós vamos aqui para os meus ingredientes, nós vamos fazer uma dobradinha, né? Então, atento para os meus ingredientes! Temos aqui, pessoal, mais ou menos um quilo de pibucha, né? Alguns conhecem como outro nome, mas eu conheço como pibucha, né? Então, temos aqui pimentão, temos aqui uma cebola, três dentes de alho, um sachê de molho de tomate Dois pedaços aqui, mais ou menos meia volta, de calabresa Temos aqui bacon com um pedacinho de corinho, né? O corinho tem o bacon mesmo, né? Temos aqui aquele caldinho, opa! Aquele caldinho que a gente conhece, né? Que todo mundo conhece, caldo de... E temos aqui o nosso feijãozinho, pessoal! Esse aqui é o feijãozinho vermelho, né? Foge um pouquinho do convencional, que é aquele feijão preto, né? Certo? Então, nós vamos tentar fazer uma brincadeirinha E os bolinhos convencionais aqui, ó! Pimenta do reino, pata, chumichu, cebolinha verde, salsinha e alho poró, tá certo? Bolinho poró aqui, né? Certo? Então, bora nós trabalhar com esses ingredientes aqui Nós vamos partir por algumas etapas, né? E a próxima etapa vai ser... Nós vamos cozinhar esse feijão, certo? Não muito, né? Deixar ele aí que fique molinho, certo? Vai ter o segundo estágio, então nós cozinhamos aí... Não para ele derreter, para ele ficar al dente, né? E vamos aferventar esse bucho aqui, certo? Ok? Tá gravando? Vamos lá no início! Pessoal, o feijão já está na panela de pressão, cozinhando lá E agora nós vamos pegar aqui o nosso bucho aqui, né? Pessoal, já foi feita uma higiene nele, lavado, colocado um pouquinho, né? Você pode colocar um pouquinho de limão e tal, né? Então nós vamos cortar aqui, esse menino aqui, ó Em pedaços pequenos, certo? Vamos cortar ele aqui, ó Em pedaços... Bom, aí fica mais tamanho a gosto seu aí, né pessoal? Eu particularmente gosto desse tamanho aqui, certo? Então vamos cortar, colocar todo numa... Numa... Ali numa... Temos uma panela, certo? Já vai, pessoal, deixando... Deixando o meu joinha aí, certo? Listo... Obrigado aí ao pessoal que está sempre comigo nas estreias, né? Sempre comigo aí na... Me apoiando, pessoal, certo? Muito obrigado! Obrigado ao pessoal que está fazendo parte dos meus outros três canais Que eu criei recentemente, né? Uns que eu já tinha criado e outros que eu vinha criar recentemente, né? Que eu estou separando um pouco o meu conteúdo Pra não bagunçar muito este canal aqui, que é só de receita, né? Mas fico agradecido, né? Porque muitos amigos meus daqui, deste canal Têm ido visitar os outros canais meus, né? Então, certo? É só vocês darem uma olhadinha na capa do canal aí Que vocês vão ver que... Que tem aí o... Digamos, o ícone dos outros canais meus, tá bom? Muito obrigado ao pessoal Que deixa os comentários pra mim A cada receita que vem, né? Eu não cito nomes, pessoal, aqui Quando eu estou fazendo vídeo Porque, né? A gente, às vezes, pode acabar esquecendo Um amiguinho ou outro, né? E daí ficar tristinho, né? Então, eu agradeço, assim, de uma forma geral, né? E conto sempre com vocês, é claro, né? A gente... Trabalha aqui nesse sistema, né? Sou apaixonado aqui por vídeo Na plataforma YouTube E fico sempre na expectativa que Vocês estão por aí a me visitar Tá certo, meus amiguinhos? Beleza, né? Opa! Aqui, ó Tá cortando Aqui, pessoal, como eu disse, né? Vocês cortam aí de acordo com o gosto de vocês Eu gosto desses pedacinhos, mais ou menos desse tamanho, né? Daí ele não fica muito... Muita gente costuma cozinhar primeiro, né? Pra depois... Pra depois... Pra depois... Cortar, né? Eu gosto de cortar antes, né? Que daí quando eu tirar de lá Ele já tá mais prático, né? Certo? É feito toda uma higiene, pessoal O legal é você colocar aqui um pouquinho de limão Ou vinagre E deixar ele de molho, né? Para que ele saia... Aquelas bactérias, né? É bucho, né? Bucha é bucho, né? Certo? O chamado dobradinha Então... Beleza? A minha esposa tá tão pisada aqui Do que eu não sei, né? Bucha é bucho Bucha é bucho, né? Vou puxar a parte da carne Que tem que ser bem higienizada, né, pessoal? É gostoso, mas tem que ser bem preparado Tá certo? Então... Aqui, pessoal Agora... Vai pra... Vou colocar numa panela Com água, né? Um pouco de água Pra cobrir ele Vou colocar um pouquinho de vinagre E vou aferventar Só aferventar Não chegar a cozinhar Dá uma aferventada aí Pra ele soltar bem tudo isso aí E amolecer um pouquinho, certo? Aferventando lá na panela O feijão está cozinhando E nós vamos aqui Cortar Picar a nossa cebolinha Já pra ir dando uma agilizada na receita, né? Certo? Pessoal, isso aqui não precisa cortar muito Mildinho, certo? Porque Automaticamente Nós vamos É... Colocar junto Na hora do cozimento Lá, lá Ele vai meio que Se derreter lá, né? Só mesmo a título De dar sabor No alimento, né? Opa A pessoa Você pega meu dedo Misericórdia Opa Daí, pessoal Quem Quem viu aí Meu último vídeo, né? A pizza Hã? Já fizeram a pizza? Já comeram Uma pizzinha? Quem que se atreveu A... A... A falar assim Eu vou fazer uma pizza dessa aí É... Ó, pessoal Aquele vídeo Da pizza Lá Vou fazer uma pra vocês, hein? Aquela pizza Ficou gostosa Gente É... Entende? Eu já falei Que a próxima vez, né? Agora Que eu já fiz pro canal Que já tá no canal Qualquer hora dessa Eu vou fazer umas Três pizzas daquela Uma só é pouco Né? Porque o... Então Beleza Bom Cortemos ali Pessoal Aqui no assoário, né? No assoalinho, né? Vamos deixar no assoalinho aqui Ó, pessoal O pimentão aqui, ó Certo? Não precisa nós cortarmos a ele Picado aí Até pra que ele não Ele não precisa ficar É... Cortar em pequenos pedaços Só em tiras mesmo, né? Listo Se você não gosta de pimentão Desse aqui Pode pôr o vermelho Opa É do... É teimoso? Você pode usar o outro O outro pimentão De outro tipo, né? Certo? Pessoal Todos os alimentos aqui Já foram lavados Né? Tudo mais, né? Certo? Vamos cortar um alinho, né? Porque sem alho Pessoal Uma comida Um prato Onde não tem alho Gente O ar não é É tipo da... Do... Do tempero Do condimento Que... Jesus, né? Eu, comenta Tem gente que não gosta, né? Aí vai de cada um, né? Gostaria de saber de vocês aí agora Que eu já estou aí com... Né? Com vários vídeos no canal, né? Eu não sei Acho que tem uns 50, né? Umas... 50 Ou 60 receitas, né? Qual das minhas receitas Que vocês mais gostaram, né? Deixem sua opinião aí, ó Pra mim saber, né? Qual... Qual das receitas, né? Que uma coisa eu fazer E dizer que ficou bom Que ficou gostoso e tal Mas... Qual das receitas Que vocês mais apreciaram, né? Do meu canal Certo? Opa! Isso aqui do ladinho Esse aqui é o nosso alinho, né? Opa! Opa! Fugiu? É fugir, não pode fugir E agora vamos cortar aqui Pessoal, a... Eu já tirei aquela... Aquela casquinha, né? Sabe aquela... Aquele papelzinho, prático Que tem por cima, né? Dá pra fritar com aquele também, né? Aí eu vou cortar em asado aqui, ó Cortar em rodelinhas, né? Mais ou menos aí... É... De uma espessura Nem... Nem muito grossa Nem muito pequena, né? Isso, ó... Gosto de calabresa, pessoal Do céu Calabresa é bom, hein? Quem gosta de calabresa aí? Uh! Ah, calabresinho, né? Também aqui é opcional, né, pessoal? Você pode colocar bastante Ou colocar pouco, né? Eu, propriamente dito Como gosto, né? Pra quantidade Que eu estou fazendo aqui de... Daquela lá de... Aproximado um quilo de... De dobradinha Então eu tô colocando Quase duas voltas, né? Mas você pode colocar mais, né? Se quiser, né? E se quiser também Substituir a calabresa Por um outro tipo de... 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 Digamos... De tempero, né? E ficar acarado, né? Pessoal, aqui é meu bacon, né? Um baconzinho, né? Que eu vou deixar cortado aqui Que depois nós vamos fritar ele, né? Certo? Vamos fritar ele Pra nós fritarmos o alho O bacon aqui, no caso A função dele é dar um sabor, né? Ele vai mais como... Como o saborzinho do bacon, né, pessoal? Aquele corinho, pessoal Sabe aquele corinho? Tinha um corinho Que tava junto com o bacon aqui E eu cortei ele em quadradinho Pra colocar lá no... No... No feijão Então ele já está... Já está cozinhando Com o feijão, né? O corinho, né? O corinho é duro, né? Então não dá pra... Certo? Bom Vamos deixar aqui, pessoal Nessa situação aqui Nossa cebola Tudo aqui, né? Certo? Nossos outros temperos, né? Está tudo aqui, né? E agora vamos aguardar o cozimento, né? É... Tem esse ingrediente O nosso caldo aqui, né? Nós vamos aguardar o cozimento do feijão E o... É... Digamos... É... Aferventado Aferventado Não é cozinhado Aferventado do bucho, né? Que vai aferventar pra sair aquela liga dele Tudo, né? Daí sim Nós vamos unir os dois... Os dois ingredientes grandes E vamos começar a nossa fusão aqui De todos esses alimentos aqui Ok? Deixa eu ver como é que está o fogo Deixa eu ver como é que está o fogo, né? A gente tem fogo? Tem fogo! O fogo aí O fogo aí O fogo aí Pessoal Pra que É... Fique mais É... Mais gostoso Olha só Ei Estou fazendo essa dobradinha aqui, ó No... Fogão Na lenha Tá bom? Aqui, ó Tem o nosso... É... Está... Está aferventando Aí, ó O bucho E aqui Na pressão Está cozinhando O feijão Tá bom, galerinha, amiga? É... Estamos aí, ó No meu fogãozinho A lenha aí, né? Fazendo essa delícia De receitinha Tá bom? Vamos aguardar aí Pra cozinhar esses alimentos Pra dar seguimento Na... Na receita aí Bom, amiguinhos Temos aqui o nosso bucho, né? Que tá... Já tá... Aferventado Temos o feijão Que está pré-cozido Pré-cozido Ele ainda está Meio durinho, certo? E nós vamos acrescentar aqui O nosso alho Tá? Bom Vamos fritar o nosso alhinho, né? Olha ele aqui Olha o cheiro, gente Olha o cheiro, gente Olha o cheiro, gente Vamos lá Fritar o nosso alhinho, né? Certo? Então nós vamos agora Dar início, né? Nós já estamos lá Com o feijão Pré-cozido E com o bucho lá Que vai virar Uma dobradinha Já aferventado Aferventei ele na água Com o vinagre, certo? Vamos dar uma pequena Murchadinha no alho, né? Certo? Vou tacar a cebola aqui Vou dar uma murchadinha na cebola Certo? Deixa fritar, né? Tranquilinho Certo? Certo? Né? Então Olha lá Nossa cebolinha já está murchinha, certo? Agora, pessoal Eu vou jogar aqui o caldo Né? Aquele caldinho, né? Caldinho conhecido Então vejam bem, pessoal Estou colocando o caldo Certo? Esse caldo Ele já tem Um pouquinho de sal nele, né? Porque o caldo de carne Ele já vem com De sal Agora nós vamos jogar O bacon Né? Vamos colocar o bacon, né? Certo? Pessoal O bacon Também Contém de sal Eu já estou visando Já tudo junto, né? Para que vocês não Se vejam bem O caldo Contém sal O bacon Contém sal E a calabresa Contém sal, né? Então temos que tomar cuidado Aqui para não Não perdermos o prato Aí Ele vai dar uma fritadinha aí Pessoal Né? Bonito, né? Ele vai dar uma apuradinha aqui E nós já voltamos Olha, pessoal Pessoal aí, ó Já Já deu uma Uma pequena Né? Fritadinha Né? No bacon, né? Porque o bacon tem uma gordurinha, né? Por isso que eu coloquei só o bacon Agora vamos acrescentar A nossa calabresa Então Como eu falei para vocês, ó Mais um ingrediente Que também Já contém sal, né? Certo? Às vezes a gente está acostumado A fazer um cozimento E a gente tem uma medida de sal, né? Mas tem que sempre prestar atenção, né? Quando a gente está colocando Alguns ingredientes que já possuem Sal, né? Para não... Porque o sal, nossa O desacerto no sal Acaba perdendo todinho o prato Bom, vamos deixar Eu vou fazer o seguinte, ó Vamos colocar aqui Um pouquinho de tchumichu Olha Pessoal Esse escondimento, né? Tchumichu Isso Né? Vamos colocar aqui Uma pimentinha Do reino, né? Vou colocar aqui uma pontinha, ó Uma pontinha Duas pontinhas, certo? E vou colocar aqui Uma Colher Uma Duas De É Pato De papo Pato Vamos dar uma mexidinha aqui Vai ficar bonito, ó Pega aqui mais o lado Tá Um Deu Pega o escuro Aqui eu tenho pouca iluminação na cozinha, né, pessoal? Mas, ó Vocês estão vendo aqui, ó Tá Pessoal Vocês não imaginam o cheiro que está isso aqui O cheiro que está isso aqui, né? Bom Agora vamos deixar Deixa eu ver aqui Olha, pessoal Opa Está cortado aqui Ó Pra vocês verem Está cortado aqui Ou é Então, eu vou colocar aqui Um pouquinho, né? Metade, ó Dessa salsinha Metade Da cebolinha, né? Cebolinha verde, né? E vamos colocar aqui O nosso alho poró Né? Eu cortei ele em minguetes assim Que ele fica bom Certo? Vamos deixar essa caixinha de salsinha Para nós utilizarmos depois, né? Vou dar uma boa mexida nele aqui Certo Olha Meus amigos Verdade seja dito, olha Dá uma olhada aqui, ó Olha só Só isso aqui, hein? Eu não coloquei nem Ainda nem Nem todos os ingredientes Imagina a delícia Que vai ficar esse negócio aqui Certo? Vamos deixar Dar uma apuradinha E nós já voltamos Olha lá, pessoal Já deu uma apretadinha, certo? Pessoal, eu sempre dou uma Eu dou uma apuradinha Nos produtos Agora nós vamos colocar aqui O nosso molho Nosso molho De Tomate, né? Fica a seu critério aí Do molho Que você Queira utilizar Você pode fazer o molho Pode cortar um tomate, né? Fazer um molho caseiro Pode pôr de sachê Vai ficar Nossa Meu Deus do céu Que delícia Que delícia, pessoal Olha Olha Muito bonito, né? E agora, pessoal Nós vamos acrescentar aqui O nosso Que já está Aferventado Então nós vamos colocar o nosso É Buxo aqui, certo? Isso E vamos mexer o menino Aqui, ó Vamos mexer o menino Olha Ei Vocês estão vendo a cor do menino Como é que está ficando? Fala sério, hein? Isso aqui é quando eu cozinhar, meus amigos Eu já fiz mocotó um dia, né? E o mocotó é... Isso aqui é uma comida para o frio, né? Tá certo? Olha Bonito, né? Bonito, né? Tá bonito E agora Vamos acrescentar o nosso Feijão Certo? Nosso feijão aqui Vai ficar tudo juntinho Aqui, bonito Isso Certo? Certo? Agora vamos dar uma mexida aqui, ó Olha Isso aqui Isso aqui parece até uma... Como é que é? Eu, se eu fosse dar o nome para vocês Eu daria o nome de Feijoada Paranaense, né? Porque é engraçado ele, né? Olha Certo? Pessoal Isto vai cozinhar Vou colocar um copo de água, pessoal Um copo de água aqui Para dar uma... Uma umedecida, né? Certo? Olha Está muito... Ó, pessoal Como é que é? Está bonito, né? Bonito, certo? Agora nós vamos cozinhar em fogo médio, né? Deixar cozinhando aí Eu vou tampar E depois nós vamos ver aí Como é que fica Essa belícia Tá bom? Olha aí, amiguinhos Beleza? Olha Olha só Vendo? Então está Digamos assim Praticamente Cozidinho Nosso Temperinho Agora Que está cozidinho, pessoal Nós vamos fazer isso aqui, ó Agora que nós vamos colocar aqui O nosso pimentão, certo? Colocar o nosso pimentão aqui Né? Deixar Dar uma mexidinha nele aqui Para ele ficar meio Meio É... Colocado no meio aqui, né? E vamos dar Mais uma ligadinha De cinco minutos aqui, certo? Para que Fique bacana Certo? Beleza? Então Bora nessa delícia aqui, ó Chegamos no momento, meus amiguinhos Estamos naquele momento, assim Crucial Tá? Está aqui o meu arrozinho Tem ali um, né? Um cheirinho verde Minha pimentinha E O nosso Dobradinha Pessoal Olha aqui, ó Só cuidado com o vapor, né? Olha só A dobradinha, pessoal Olha o caldo aqui Que ficou Certo? Vendo? O que que vai acontecer? Então Nós vamos fazer aqui, pessoal Dá uma olhadinha aqui, ó Vamos pôr aqui Um arrozinho, né? Certo? Pôr umas colherinhas de arroz Aqui por cima Pelo meio do prato Certo? E Dá uma olhada aqui, pessoal Olha só Olha só Olha só Olha só, pessoal Hã? Se você não quiser, né? Se você não quiser, ó Certo? Se você achar que esse pratinho aqui Não tá legal Você pode fazer Deixa eu mudar pra lá de cá Agora, né? É... Pode chegar um pouquinho mais aqui A posição, ó Olha aqui, ó Vou pegar um cheirinho verde Aqui, ó Ó Hã? Certo? Vou pegar aqui Minha pimentinha Porque eu gosto de pimentinha, ó Hã? Isso aqui, pessoal É quase É quase que É uma É a feijoada do Fênix É a dobradinha, mas É a feijoada do Fênix, gente Né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui Que esse não O vapor pega tudo aqui Olha Gente, por onde que eu começo aqui, ó? Hã? Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, pessoal Vou pegar aqui um pedacinho Da dobradinha Aqui, ó Hum Meu Deus Gente do céu Nossa, mãe do céu Pessoal, eu comentei com vocês Que tá frio, né? Tá muito frio na minha região Peraí Hum Olha, ó Olha, pessoal O prato A situação do prato Olha aqui, ó Ó Olha É só prato Tá quente Pessoal Desmancha na boca Isso daqui Ele é melhor que bocotó Melhor que feijoada É incrível como isso fica gostoso Gente do céu O caldo Muito O caldo é forte É super gostoso Pra um clima frio, né? Sabe quando tá frio Se você quer fazer um prato forte Faz isso aqui Nisso ele corta Deixa eu pegar um pedacinho da Da calabresa Aqui, ó Olha a calabresa A situação Hum Gente Como é que deu Como é que pode, né? Como é que pode? Tem coisa boa Nesse mundo Olha, meus amigos Olha o pimentão Olha o pimentão Que saboroso Nosso amigo Muito saboroso Demais Dá pra comer ligeiro até Vou fazer o seguinte Eu vou bater um papinho com vocês Porque eu vou saborear mais nos pratos Esse pratinho só aqui não vai dar Vou ter que comer mais Pessoal, isso aqui com arrozinho branco Quer dizer, você pode pôr no macarrão Pode pôr numa salada Mas esse prato aqui é um prato forte Um prato quente É um prato pra aqueles dias de frio Assim, que tá muito frio E você quer um alimento que faça sustância mesmo, sabe? É um alimento maravilhoso E é saudável, gente É saudável É bom pra saúde Porque aqui nós temos ingredientes Calorias Ele é um produto super, né? E prático, gente Porque, veja bem É O que você compra aí É um preço bem em conta, né? O pimentão Tranquilo, né? Um arrozinho branco Uma coisinha que você faz Os temperos de prato Que a gente fez ali, né? Certo? O feijão Eu aconselho que você escolha aí Um feijão Daqueles feijões grandes Feijão vermelho Feijão de certa semana Feijão de certa cor Feijão amarelinho Um feijão diferenciado Do feijão preto Mas também Com o feijão preto Ou com o feijão branco Fica uma delícia, gente Tá bom? Muito obrigado Pra vocês que acompanham o Fênix Obrigado pra vocês Que são amigos Nos outros canais Que tá aqui Tá aí Na capa do meu canal É só me achar Lá tem game Tem variedades Tem um canal agora Só de shorts, né? Entende? E obrigado pra você Que é membro do meu canal Obrigado pra você Do fundo do meu coração Que cada estreia Cada receita Que eu faço Você está presente Eu só não sinto O nome de cada um aqui Que está Guardadinho aqui Porque eu ficaria aqui Horas e horas Fazendo um vídeo aqui Porque são muitos amigos meus Que são Fidelizíssimos São muito fiéis mesmo, né? Então Meu grande abraço Do fundo do meu coração, né? E obrigado aí A uns amigos De outros países, né? Já sabe A quem eu estou falando Que está me visitando Está conversando comigo, né? Me mandou umas mensagens Muito lindas No WhatsApp Muito obrigado Do fundo do meu coração Tá bom? O pessoal aí Que é de arrasar mesmo Show de bola Tá bom meus amiguinhos? Eu vou continuar Me alimentando aqui, certo? Que está muito gostoso isso, né? E pra vocês aí Um lindo Uma linda Início de semana Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe a todos